Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Ah, Mimi! O Teddy tá fedorento! Ah, é! Ele fez cocô! Vamos trocar a fralda dele! Tá bem! Mimi! O Teddy tá com sede! Ah! Tá! Então vamos dar um pouco de água pra ele! Ah, tá bem! Ouço borbulhas, borbulhas, borbulhas! O que será? Borbulha, borbulha! É uma chaleira elétrica! Estou com tanta sede! Preciso de água! Ah, tá bem! Vou te dar! Não, 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 não! Tome cuidado! Chaleira fervendo! É quente e perigosa! Se você encostar, você pode se queimar! Peça ao adulto para colocar água quente no copo! Não faça você medo! Veja o vapor, 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 o que será? O vapor, vapor, vapor é um ferro elétrico! Parece divertido, mas de perto vou olhar! Poxa, parece até um parquinho! Não, 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 não! Tome cuidado! O ferro de passar é quente e perigoso! Se você encostar, você pode se queimar! Fique longe dos ferros de passar! São quentes! Soprando, soprando ar quente, o que será? Ar quente, ar quente, aquecedor elétrico! Estou com tanto frio, vou chegar mais perto! Ai, tá quente! Quente, 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 meu dedo dói! Meu dedo está vermelho, meu dedo dói! Toquinho aquecedor, quente e me queimei! Não, 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 não! É muito perigoso! Meu filho querido, tente se acalmar! Uh, 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 logo vai passar! Se queimou o dedo, tente esfriar com o ala fria! Aparelhos elétricos são assustadores! Então você deve sempre ter cuidado! E lembre-se de nunca encostar neles! Você pode se machucar! Está bem, nós entendemos! Balalababá, eu vou brincar! Balabalabá, o que vou pegar? Balababá, vou escolher! Balabalabá, eu quero você! Eu gostei! Lululala de heróis, nós vamos brincar! Lululala com o grande monstro lutar! Grande monstro! Não estamos com medo! Uh, 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 ha, ha! Olha como eu sou valente! Chu, 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 chu! Machuquei meu pé! Ai, 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 ai! Isso é tão bom tudo! Não é brinquedo, não! Isso são ferramentas, são perigosas Não brinque com elas, agora vamos guardá-las Paralababá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Paralababá, vou escolher Eu quero você Ele não é bom tudo Lululala de bombeiros, vamos brincar Lululala, o incêndio, vamos apagar Grande incêndio Apaga o fogo lá em cima, oh yeah, oh yeah, oh yeah Apaga o fogo aqui embaixo, yeah, 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 yeah Tem um cheiro tão mal, que pedor Eca, eca, o cheiro é muito ruim Não é brinquedo, não Isso é inseticida, é perigoso Não brinquem com isso, só usamos nós insetos Paralababá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Paralababá, vou escolher Eu quero você Ele não tem cheiro ruim Lululala de polícia, vamos brincar Lululala, todo mundo pode participar Te peguei Pare não, puxa de mim Ei, 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 ho Você não me pega Ei, ho, ei, ho, ei, ei Eu caí no chão Ai, 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 ai Estou ficando sem ar Isso não é brinquedo, não Não coloque sacos plásticos na cabeça É muito perigoso Eles não são para brincar Não brinque com eles Seus brinquedos estão bem aqui Eu sou um dinossauro Tim, isso foi muito fedorento Eu estou apertado Então vá para o banheiro agora Tá bom O desenho está quase acabando Eu não posso perder o final Vamos agora, vamos agora, vamos agora Depressa, depressa Boa para as mãos Não Volta a descarga Não Vamos sair agora Vai! Vamos ver o desenho Tem germes em você Tem germes em você Tem germes em você Espere Espere Vou lavar as mãos Sim Vou dar descarga Sim Cuidado com os germes Cuidado Ai, que barulho Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Viva, viva! Os germes já voltaram Olá! Estou se divertindo Vamos nos divertir Vamos! Você lembrou de lavar as mãos? Eu não Ah, então tem germes Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora! Abaixe a tampa Está bem Descarga Tudo bem Tchau, tchau, germes do mal Ah, não! Ah, não! Não! Não quero ir embora! Tchau, tchau! Socorro! Minhas mãos estão limpas agora? Estão! Vamos comer um lanchinho Sim Minhas mãos estão limpas agora? Eu gosto de enganar por diversão Como vai? Criancinha tem um pote de doces Tem então a que pegar Essas pequenas pontudas é perigoso Eu tenho uma ideia Protetor de quinas Qual você prefere? Vermelho, vermelho Vete junto comigo! Ah, vai embora, mesa feia! Ah, vocês venceram! Como vai, criancinha? Eu estou com seu carrinho Pode vir aqui pegar Ia, 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 ia Tchau, tchau! Criancinha tem um pote de doces Criancinha tem um pote de doces Eu tenho uma ideia Protetor de gavetas Qual você prefere? Entendi, entendi Grite junto comigo! Vá embora, cadeta feia! Ai, vocês venceram! Como vai, criancinha? Eu estou com seu carrinho Venha aqui pegar Chale, escolha Protetor de portas Azul, azul Grite junto comigo! Vá embora, porta feia! Eu não vou mais fazer isso! Ficou perto de mim, meus amores! Mamãe, olha! Mamãe, mamãe! Ah, não! Mamãe, mamãe! Ah, não! Mimi, cadê a mamãe? Estamos perdidos Estamos perdidos, estamos perdidos Estou com medo Ai, não! Ai, não! Onde está a mamãe? Não chore! Preste atenção! Vamos esperar a mamãe aqui! Não chore! Não chore! Vamos esperar aqui! Ah, a mamãe não está vindo! Quem pode nos ajudar? Estamos perdidos, estamos perdidos Estou com medo Ai, não! Ai, não! Onde está a mamãe? Não chore! Preste atenção! Achei alguém de uniforme! Aham! Achei alguém! Achei alguém! Vamos até lá! Vamos pedir ajuda a ela! Crianças, vocês precisam de ajuda? Não! Nós estamos perdidos, estamos perdidos Ajude a encontrar a nossa mãe Ai, não! Ai, não! Onde está a mamãe? Criancinhas, não tem mão Vou ajudar a encontrar Fiquem calmos, fiquem calmos Ela vai voltar Ah, muito obrigada, moça! É a mamãe! 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 Não, não, não! Onde vocês estavam? A gente se perdeu! Essa moça de uniforme ajudou a gente, mamãe! Muito obrigada! Ah, não tem de quê! E fiquem sempre perto da mamãe! Está bem! Agora falta o milho! Prontinho! Agora acabou! Obrigada! Tenha um bom dia! Eu sou uma boa menina! Estou fazendo compras pra minha mãe e estou aqui sozinha! Tchauzinho! Tchauzinho! Passos, passos, swish, swish Passos, passos, swish, swish Passos, passos, swish, swish Estou vendo os passos que estão me perseguindo Eu fujo e corro muito dele, mas continua vindo Estranho, fique longe de mim Estranho, está me seguindo Swish, 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 swish Posso, passos, vou fugir Passos, passos, swish, swish Passos, passos, swish, swish Passos, passos, swish, swish Eu estou vendo os passos que estão me perseguindo Bem depressa vou correr Numa loja me esconder Eu penso ajudar Acho que está segura, posso ir agora Swish, 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 swish Swish, swish, swish Estranho voltou Eu vou vendo os passos que estão me perseguindo Tento ficar calma com a multidão Estou fugindo O estranho foi embora Agora posso ir pra casa Passos, 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 passos Viva, vamos pra casa Ah, Mimi Papai, era você Mimi, você é tão corajosa Vamos pra casa juntos Legal, um parque de diversões Ai, eu preciso muito ir ao banheiro Eu também Está bem, eu vou com vocês Mimi, e o meu, por favor, esperem aqui Está bem Vamos esperar por eles aqui Está bem Oi, oi, criancinhas Vocês podem me ajudar Oi, oi, criancinhas Podem me acompanhar Não, não, nem pensar Não sabemos quem é você Não, não, nem pensar Não vamos se acompanhar Nem pensar Papai, eu queria pipoca Está bem Rudolf Fica esperando aqui um instante Está bem Oi, oi, criancinha O desfile vamos ver Oi, oi, criancinha Vem comigo conhecer Está bem, está bem Vamos lá O desfile eu quero ver Tá bom, tá bom Vamos lá Quero ir com você Vem comigo Rudolf Está indo com o estranho Não, não, não faça isso Não deve ir com estranhos Não, não, não faça isso Não deve ir com estranhos Ei, ei, estranho Eu não sei quem é você Ei, ei, estranho Eu não sei quem é você Vem embora Ei, ei, para onde está Eu vou te pegar Ei, ei, para onde está Eu vou te pegar É tão perigoso Nunca vá com estranhos, não É tão perigoso Diga ao estranho Não, não Mimi, Miu Miu, Rudolf Papai Vocês estão bem? Sim O senhor nunca deve deixar as crianças sozinhas Me desculpe A culpa foi toda minha Policial Fica com a minha pipoca E também não deve aceitar a comida de um estranho Mãe, já chegamos? Ainda não Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olha o que a mamãe trouxe para você Olha o dinossauro O dinossauro vai ficar com você Aí vem a curva, pessoal Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olhe a janela e me diga o que vem Eu ganho de sua mente Tem muito sorvete lá Pedras na pista Segurem-se Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Que tal fazer uma brincadeira? Que brincadeira, mamãe? Olha, cuidado! Não! Não, meu ursinho caiu! O ursinho caiu no chão Porque ele não sentou na cadeirinha dele Ele está com um cinto de segurança agora Então ficará seguro Estou na minha cadeirinha Então eu vou ficar seguro também É! Eu amo a minha cadeirinha! Tenha cuidado! Mas que perigo! Que legal! Uma esteira rolante! Vamos lá brincar nela! Acabem! Ipe, ipe! Ha, ha, ha! Vamos lá! Super... Homem voador! Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar! Ha, ha, me deixa voar Incrível super-homem voador Tchum! Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar! Ha, ha, me deixa voar Incrível super-homem voador A esteira rolante não é um brinquedo É muito perigoso Ha, 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 ha Eu sou o incrível super-homem voador Vamos lá! Super-homem voador! Super-homem voador! Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar, ah, me veja voar Incrível super-homem voador Cuidado! Peguei! Isso foi muito perigoso! Não corra na esteira rolante Não, 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 não Não suba no corrimão Não impõe seu carrinho de compras Fique, fique, para de uns perem enxergar Não corra na esteira rolante Não corra! Tenha muito cuidado! Somos super! Amigos! Nossa, que legal! Ah, mamãe! Queremos balões de frutete! Está bem! Pois tem de se mudar! Olhem só aquilo ali! Uau! Tem um foguete gigante bem ali! Vamos entrar nele! Não corram por aí! Um, dois, um! Um, dois, um! Cinco crocodilos! Cinco crocodilos Pegam o elevador Um, dois, três, quatro, cinco Queremos abrir Lá, 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 lá Din, 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 din! Queremos subir! Uh, 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 nós caímos Uh, 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 ai, ai, ai Uh, 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 nós caímos Uh, 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 ai, ai, ai Não encostem na porta do elevador É perigoso, vocês podem se machucar Ah, onde estão meus filhos? Crianças, cadê vocês? É a mamãe Pula, pula, pula Pula, pula, pula Os botões vamos apertar Cinco crocodilos no elevador Um, dois, três, quatro, cinco Pulamos, pulamos Lá, 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 lá Bum, 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 o elevador parou Uh, 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 que rolou Uh, 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 isso nos apavorou Uh, 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 o que rolou Uh, 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 isso nos apavorou Não, não, não apertem os botões e nem pulem no elevador Ah, eu tô com medo Ah, eu tô com medo, eu quero a minha mamãe Cinco crocodilos no elevador Está quebrado, o que vamos fazer? Não tenham medo, vamos resolver Toque em emergência que vão nos socorrer Lá, 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 não tenham medo Lá, 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 vamos resolver Lá, 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 não precisam temer Lá, 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 vão nos socorrer Ah, meus filhos Vocês têm que ficar perto de mim Ah, isso foi muito perigoso Crianças, não brinquem no elevador como os pequenos crocodilos de jeito nenhum Eu vou escorregar, o que eu posso inventar? Deitado vou escorregar, estou voando, imagina Olha só como eu desço, chu, chu, chu Não, foi divertido o bastante, o que eu posso fazer? Vamos descer no escorrega Descer no escorrega, o que eu posso fazer? Eu posso descer em pé, como herói posso descer Olha só como eu desço, chu, chu, chu Ah, isso é perigoso! Vamos descer no escorrega Eu vou escorregar, o que eu posso inventar? Posso descer sentado, deslizando devagar Isso é tão divertido Tchu, tchu, tchu Ah, isso sou eu! Melhorita, pertei, alguém se machucou! Vamos escorregar e nos divertir Para não se machucar, sente reto no escorrega Desce em segurança, u-la-la Cuidado quando o Zaro escorrega Vamos descer no escorrega Vamos descer no escorrega Vejam, eu trouxe muita comida Uau, donuts, sanduíches e pirulitos Puxa, eu quero comer um pouco agora Espero até a gente chegar no parque para o piquenique Vamos logo pra lá então, gente! Vamos! Um donut caiu no chão e agora sujo está Será que esse donut está bom para comer? Um donut saboroso, eu quero comer, quero comer Será que esse donut está bom para comer? É, vamos comer Não, cuidado, está muito sujo O sanduíche caiu no chão e agora sujo está Será que o sanduíche está bom para comer? Um sanduíche saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o sanduíche está bom para comer? Anda logo, come tudinho! Tá bem Não, não coma! Um pirulito caiu no chão e agora sujo está Será que o pirulito está bom para comer? Um pirulito saboroso, eu quero comer, quero comer Será que o pirulito vai fazer minha barriga doer? Hehehe, os germes entraram na sua barriga Ah não! Onde está o donut, o donut? Aqui está Onde está o sanduíche? Aqui está Onde está o pirulito, o pirulito? Na minha barriga! Não devemos comer comida que caiu no chão Eu estou com dor de barriga Quando a comida cai no chão, germos do mal entram então Não devemos comer comida que caiu no chão Quando a comida cai no chão, germos do mal entram então Não devemos comer comida que caiu no chão Eu não vejo as crianças há um bom tempo Eu já sei, vou me disfarçar de outra pessoa para dar um susto neles Crianças, eu vou lá em cima para limpar o quarto agora Não abram a porta para estranhos, está bem? Não se preocupe, não vamos abrir a porta Alguém bateu na porta Toc, toc, bateram na porta Vamos ver quem bateu na porta É alguém que eu não conheço Posso abrir a porta para ele Quem é? Abra a porta, por favor Gente, quem é? Eu não estou reconhecendo Não, não, abra a porta Foi o que a mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta para ele Crianças, eu trouxe uma surpresa para vocês Abram a porta Toc, toc, bateram na porta Vamos ver quem bateu na porta É alguém que eu não conheço Posso abrir a porta para ele É um palhaço Mimi, você o conhece? Não, não, abra a porta Foi o que a mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta para ele Mimi, por favor Ele sabe meu nome Mas eu não sei quem é Toc, toc, bateram na porta Vamos ver quem bateu na porta É alguém que eu não conheço Posso abrir a porta para ele Não, não, abra a porta Foi o que a mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta para ele Senhora Gato, alguém bateu na porta Mas era um estranho Então a gente não abriu a porta Vocês estão de parabéns Nunca abram a porta para estranhos Quem será? Eu vou ver Abram logo É o Sr. Dow É o Sr. Dow Por que demoraram tanto para abrir a porta? Oi, pode entrar Criança Então foi você que bateu na porta Nós somos bombeiros Vamos apagar o incêndio É, caminhão de bombeiros O que é isso? É o alarme de incêndio Tem um incêndio no prédio É um incêndio O que vou fazer? Não tenha medo Estou com você Vamos ligar Para os bombeiros E procurar a saída de emergência É por ali Vamos sair É um incêndio O que vou fazer? Não tenha medo Estou com você Não é seguro Dentro do armário Vamos procurar A saída de emergência Por ali É um incêndio O que vou fazer? Não tenha medo Estou com você Molhe uma toalha Pra cobrir a boca Vamos procurar A saída de emergência Vamos por ali Vamos sair É um incêndio O que vou fazer? Não tenha medo Estou com você Elevadores Não são seguros Vamos procurar A saída de emergência Por ali Vamos sair O incêndio acabou Todos vocês estão bem? Sim Sim Vocês fizeram um bom trabalho Quando houver um incêndio Por favor Não tenha medo Não é seguro Se esconder em um armário Nunca use o elevador E lembre-se de achar Uma saída segura Pra sair Sabem Muito bem Todos estão certos Oi, eu sou o Kiki Líder da equipe de resgate Kiki e meu mil Se alguém estiver em perigo Nós vamos ajudar Cuidado 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 Caramba, que legal Eu sabia que você cozinhava Tenho vários talentos Que vocês não descobriram ainda Vamos comer logo Tá na hora de provarem A melhor comida do mundo Cenouras cozidas Pães de cenoura E sopa de cenoura Cenouras fritas Cozidas no vapor Emergência Emergência Desculpa Temos que ir Não vão Vocês ainda não terminaram Fiquem e comam Cacá, qual é a emergência? Elefante Mamal Ele tem uma tromba grande É bombeiro Mas teve problemas Quando estava apagando Um incêndio Ele precisa da ajuda De vocês Equipe de resgate Kiki e meu mil Vamos nessa Volta Boa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Socorro! Me ajuda! Socorro! Ah! Você está bem? Por que a equipe de resgate ainda não veio? Ah! O fogo está ficando maior! O ônibus de resgate! Vocês conseguiram! Me ajudem! Comecei a tossir quando engoli a água! Não se preocupe! Vamos te ajudar agora mesmo! Deixa eu ver mais de perto! Obrigado! Minha trombo vai melhorar! Começar análise! Resultados prontos! Prontos! A tromba dele está bloqueada! Bloqueada? Oh! Então vou entrar na tromba dele e ver o que tem de errado! Está bem escuro aqui! Hum! Onde está o bloqueio? Ah! Mais pra frente? É muito fundo! Tenho que ir mais longe! É! Meu meu! Ele tem chiclete preso na tromba! O vento tá muito forte O chiclete tá bloqueando a respiração, então ele não tá respirando direito Aham, vou resolver isso Senhor elefante, o que tem de errado? A minha, a minha tromba está coçando Kiki, como foi lá? Aham, problema resolvido Nossa, eu tô bem melhor Muito obrigado Socorro, tem alguém aqui? Por favor me ajude Socorro O som está tendo aqui debaixo Muito bem, analisando É um vovô tartaruga, precisamos ajudar ele Me ajuda Me ajuda aqui, está doendo muito Toma cuidado, ele pode se machucar mais Precisamos resolver isso Está bem, vamos Precisamos de reforços da sede Kaká, nós temos outro problema Precisamos da ajuda do piloto Momo Entendido Momo, temos um pedido de reforços do Kiki Por favor, vá para lá agora Entendido Aqui vai a Momo voadora Tchau 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 Momo, remova essa placa O vovô tartaruga está preso nela Sem problemas Veja comigo Pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Eu vou voando bem alto Pra cima, pra cima, pra cima Eu vou voando bem Essa não Essa não Não consigo enxergar Kiki, ajuda a Momo, por favor Momo Vire para a esquerda Tá bom Vamos Cuidado Só perdeu a ansiedade Kiki, você está bem Eu estou bem E o vovô tartaruga Ah, eu estou tonto Eu só queria comprar um pouco de molho shoyu Isso aconteceu Você está bem agora Ah, a equipe de resgate Kiki e Mil Mil Muito obrigado por me salvar Muito obrigado, bombeiros Obrigado Foi tudo graças à sua ajuda Ih Não esqueça da Momo Claro Muito obrigado É Aqui Desculpe Kiki e Mil Mil Super equipe de resgate Te deixando seguro Preparar silêncio Preparar silêncio Gravando É Te peguei Ótimo Eu acho que eu estou precisando de um pouco de energia Vamos continuar Sem problema Uma emergência Momo, pega a bola Que cheirinho bom Momo Cacá, qual é a emergência? Um exército de formigas Formigas são um tipo de inseto São pequenas, mas são muito fortes São especialistas em trabalhar em grupo Mas eles tiveram um problema Enquanto carregavam coisas para a senhora borboleta Eles continuam andando em círculos Então a senhora borboleta pediu ajuda Precisam de vocês Kiki e Mil Mil Equipe de resgate, vamos lá A senhora borboleta pediu ajuda 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 E agora Parem, parem Parem Essa não Ele desmaiou Onde será que está a equipe de resgate? Lá vem eles Segundo o mapa, eles estão ali Tudo bem, reduzir Vamos pousar Vocês conseguiram Não se preocupe Vamos cuidar disso Meu, meu Analise essa formiga Tudo bem Iniciando a análise Os resultados chegaram Desmaiou por estar exausta Ela precisa É de mais energia Ah, está acordando agora Ah, para onde você está indo? Por que ela voltou? Ah, que esquisito Tem que ter um motivo Preciso verificar os dados O exército de formigas Geralmente segue o líder Então quando algo acontece com ele O resto se perde E fica confuso Assim Ah, isso mesmo O líder delas desapareceu Depois de um vento muito forte Mas para onde ele foi? Vamos encontrá-lo Escaneando Alvo encontrado Está ali Me ajudem Me ajudem Socorro Socorro Não olhem isso Ele ficou preso na lama A equipe de resgate chegou É isso aí Vamos te salvar Supercórdia de resgate Obrigado por me salvar Não há de que Agora vamos voltar para lá Atenção Em posição Marchando Esquerda, direita, esquerda, direita Todos estão bem Esquerda, direita, esquerda, direita Esquerda, direita, esquerda, direita Esquerda, direita, esquerda Essa não O vento forte de novo Tenham cuidado Protejam os ovos Meus bebês Você está bem? Por favor, salve meus bebês Pode contar comigo Estão voando muito rápido Eu preciso de apoio Kaká, estamos com outro problema Precisamos da ajuda do piloto Momô Entendido Momô Temos um pedido de reforço do Kiki Por favor, vá para lá agora Lá vai a Momô voadora Vamos lá Já estou aqui Reduzir e preparar para descer Oi, gente O Elipon já está em posição Momô, olha isso Tem ovos nas folhas Vou dizer a localização Por favor, salve eles Sem problemas Eles voaram para a direita Outros para a esquerda E agora o último Está voando para a direita Está voando para bem longe Atrás deles Pensa comigo Mais rápido Tem que presa no galho Ai, não Me sigam Então, está todo mundo pronto? Sim Eles estão vindo Para a esquerda Levemente para a direita Isso não é bom Cuidado Tudo bem Muito obrigada mesmo, pessoal! Não há de quê! É tudo graças à equipe de resgate! Tchau, Tinho! Equipe 1.000, equipe de resgate! Te deixando seguro! 81, 82... Rudolph, por que tá girando nessa cadeira? Eu tô treinando pra ficar mais forte! Ele tá se esforçando mesmo! 99, 100! Eu estou tão tonto! Emergência! Rudolph, continua treinando! Cacá, qual é a emergência? O cavalo marinho é um tipo de peixe, que sempre nada de pé. Lento, mas constante. Ele é o motorista do ônibus de turismo submarino. Mas ele teve uma dor de estômago e, de repente, teve que parar o ônibus no meio do caminho. Precisam da ajuda de vocês! Deixa com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Super equipe de resgate, vai ficar! Super equipe de resgate! Uf! Cacá! Enquire! Querido, você está bem? O que devemos fazer? Por que a super equipe de resgate ainda não está aqui? Ei, olhem! É um monte de resgate! Finalmente vocês chegaram! Não se preocupe! Diga o que está acontecendo! Ele está com dor de estômago! Por favor, ajudem ele! Claro! Meu, meu! Vamos analisá-lo agora! Ok! Iniciando a análise! Eu já tenho o resultado! O Sr. Cavalo Marinho está sentindo dores porque ele está em trabalho de parto! Trabalho de parto? Sério? Isso é maravilhoso! Não acredito que poderemos conhecer nossos bebês tão rápido! Tem uma bolsa na barriga do Cavalo Marinho que é onde os bebês crescem! É por isso que o Sr. Cavalo Marinho é quem dá luz aos bebês! Mas que incrível! Vamos cantar para animar o Sr. Cavalo Marinho! Mais um pouquinho! Você vai conseguir! Vai! Isso! Nossos bebês! Ai, finalmente eu consegui! Uau! Olha como eles são fofos! Vamos brincar com eles! Venham aqui! Venham! Vamos brincar! Muito obrigado, pessoal! Oh, minha gente! Muito obrigado! De nada! Oh, meus bebezinhos! Ah, olha só! Olha o que eu tenho pra você! Quer brincar, bebezinho? Quer brincar? Fico feliz que a mamãe... Quer dizer, o papai e os bebês estejam seguros! Obrigada a todos! Agora vamos voltar para o parque subaquático! Que ótimo! Um, dois... Espera aí! Cadê o terceiro? O quê? Meu bebê! Bebê! Onde está o meu bebê? Bebê! Cadê você? Bebê, onde você está? Não se preocupe! Vamos encontrar o bebê! Encontrei! Por ali! Olha! O que é isso? É um redemoinho de oceano! O que é redemoinho? O que é um redemoinho? Redemoinhos de oceano são muito perigosos! São como um buraco negro giratório! Uma vez que eles te pegam, é difícil sair! Difícil de sair! Mais o meu bebê! Não se preocupem! Vamos salvar o bebê de vocês! Kiki! É muito poderoso! O ônibus de resgate linchido aberto! É hora de ligar para a sede! Kaká! Temos um novo problema! Envie o ônibus marítimo do Ludolf! Entendido! Rudolf! Kiki precisa da sua ajuda! Por favor, prepare-se e saia agora! Entendido! Rudolf está à altura de qualquer desafio no mar! Então vai! E aí O ônibus marítimo? Chegou! Rudolph, o bebê cavalo marinho ficou preso em um redemoinho! Nós temos que salvá-lo! Entendido! Segure-se! Vamos lá! Tenham cuidado! Localizar! Rudolph, desça! O bebê cavalo marinho está lá embaixo! Está ali! Conseguimos! Essa não! Cuidado! Espere! Abra a porta bem rápido! Rudolph, me ajuda! Vou salvar o bebê cavalo marinho! Boa! Essa não! A mídia é espuma! Super velocidade! Meu bebê! Não se preocupe, não! Vai ficar tudo bem! Olha só, gente! Eles conseguiram! Chegamos! Parque Subaquático! Uau! É tão bonito! Uau! Vamos tirar uma foto juntos! É... Super equipe de resgate! Te deixando seguro! Tchau! Tchau!